Olá pessoal, vou ensinar vocês a interpretação de um modelo bem bacana que é esse top com as costas nadador. Então vou mostrar aqui como que eu faço para fazer todas as interpretações para fazer a modelagem. Olha só, eu pego o desenho do modelo escolhido e eu imagino, olha a linha da cava porque aqui eu consigo saber até onde eu posso cavar esse topzinho a linha do busto, onde passa, me ajuda a ver até onde eu posso ir com o meu decote olha, um pouco mais abaixo da linha do busto e a linha do antibusto que me ajuda a orientar a largura que eu tenho que descer esse detalhezinho, no caso o poá do tecido preto com o poazinho branco. E tem uma outra forma também que ajuda muito, é que eu tento imaginar a nossa base que é essa linha amarela aqui, que por exemplo, essa tirinha aqui que passa no pescoço ela é retinha, olha onde que ela vem, quase próximo ao decote então tipo uns 2, 3 centímetros abaixo do decote da base eu já posso começar a desenhar o decote que passa pelos seios e a mesma coisa me auxilia aqui na lateral, olha só que bacana a linha da cava da nossa base, olha, naquela entradinha da curva eu vou desenhar e vou subir até na linhazinha anterior então é isso aí, essa é a forma que eu interpreto o modelo e agora levo isso para o papel espero que vocês tenham gostado então é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá